A gente vai longe para mostrar o maior investimento em macro-drenagem da nossa história. Com as novas estações e sistemas de bombeamento, o Governo do Espírito Santo aumenta a capacidade de drenagem e escoamento das águas pluviais. As obras são em Vila Velha, mas as melhorias vão longe, garantindo mais qualidade de vida em toda a região metropolitana. De longe, o maior investimento em macro-drenagem. De perto, benefícios para serem vistos em toda a grande vitória. Pode confiar. Governo do Espírito Santo. Governo do Espírito Santo.